Aqui no portal docente no CIGA, para que o docente possa verificar a sua grade de horários, ele vem aqui na aba ensino, turmas, grade de horários. Clicando, o sistema vai abrir então um arquivo com a grade de horários para este semestre. Inclusive, o docente pode fazer a impressão da sua grade de horários.